Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Olá, ok? Bom pessoal, eu tô gravando um vídeo muito improvisado mesmo, muito improvisado, então desculpa pela imagem e tal. Eu e o Junior e o Rossini, a gente foi jogar futebol e a gente tava voltando aqui pra deixar o Rossini na casa dele. E cara, cês não tem noção. Lembra alguns dias atrás que eu falei pra vocês que tinha um palhaço aqui na cidade? Então, velho, a gente encontrou, a gente não sabe se realmente é aquele palhaço lá. Eu acho mentira, mano. Cara, não sei, não sei, velho, não sei. Só sei que a gente passou por um cara estranho, um palhaço, realmente é um palhaço. A gente não sabe se... Era catador de lixo, eu tenho certeza... Mano, não era palhaço. Era, velho, eu falei que era, mano, eu falei que era, eu tenho certeza absoluta que era. Falei que na minha casa vai ter palhaço. Juro, mano. Eu vou fechar meu vídeo aí. Deixa aberto, eu quero ver. Fecha aí, eu vou deixar o meu. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu juro que é catador de lixo, eu não tenho medo. Não é catador de lixo, velho. Tenho certeza que não é, velho. Juro. Eu vi, eu vi, tanto que eu comecei a gravar esse vídeo. Eu não vi. Se esse vídeo tá indo pro ar, é porque é um palhaço. A gente vai tentar filmar pra vocês, vai tentar deixar... Mostrar pra vocês certinho o que que é. Ele tá perto do muro lá, eu não sei se ele ainda tá lá. Tomara que ele esteja pra gente conseguir filmar. E é isso, galera. Vamos lá, vamos tentar mostrar pra vocês aí. Cara, tá tenso, né, velho? Mano, velho, que bizarro. Se for verdade isso, eu achava que todo mundo tá fazendo voando, velho. Eu também, eu também, eu também. Eu tinha certeza que era mentira, velho. A gente deu a volta, vamos lá. Não, mas olha aqui, se o cara vim correr igual faz. Não, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Mas tem que parar. Eu vou atropelar ele. Não, não, Júnior, tá louco? Tá, matando. Vai atropelar o catador de lixo, sou doente. É, se for um palhaço, não vai fazer. Espera, espera, espera. Tenta parar perto dele, tá? Mano, não, não perto, não perto dele. Eu tô morrendo de medo. Eu também tô, eu tô desse lado. Imagina se ele vem matar eu. Se ele joga alguma coisa. Tenta parar de longe. Tenta parar longe. Tenta parar longe. Daí eu vou tentar pegar a imagem dele. Espera, espera. Meu Deus, o que é que eu? Sente aquela porra lá embaixo. O que, o que, o que, o que, o que? Ah, meu Deus, o que você tá fazendo, velho? Roda o farolzinho, roda o negócio. A gente vai tentar mostrar pra vocês, galera. Vai tentar mostrar pra vocês. Calma. Quando chegar perto dele, desliga o farol, tá? Você desliga o farol. Mano, não tem nada. Vocês estão malucos. Aqui não tem, tá louco. Tá, mas eu tô com medo. Não era. Era assim aqui que ele tava. Era aqui, mano. O catador de rua. Não era catador de rua, velho. Era catador. Mano, olha a rua que a gente tá, velho. É, mano, eu tô no lugar. Ah, o Rossini mora longe pra caramba, velho. Se ele cerca a gente ali, eu vou no meio. Tá, dá isso. Porque às vezes tem uns caras que cortam caminho por aqui pra ir embora. É normal, assim. Sim, 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 calma. Vai, filha. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu. Aqui tá pitando, velho. É o cinto desgramado. Calma, meu. É o cinto. Vai, pega o cinto. Espera, 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 espera. Abaixa seu vidro. É um palhaço. Abaixa seu vidro. Abaixa seu vidro. Abaixa seu vidro. Mano, calma. Eu vou tentar pegar ele. Eu vou tentar pegar ele. Calma, 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 calma. Ele foi pra lá. Calma, calma. Mano, é um palhaço. É um palhaço. É um palhaço, eu juro. Ai, caralho, tem outro cara. É um palhaço. O quê? Como assim? É um palhaço, é um palhaço, é um palhaço. É um palhaço. Calma, 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 Júnior Vai devagar, vai devagar velho Sério Eu também não acredito, velho, mas espera Eu não tô acreditando, alguém zoando Calma, calma, calma Vai louco Vai devagar Vai devagar Ele deve estar ali Ele deve estar ali Calma, calma Calma Deve estar ali em algum lugar Deve estar ali em algum lugar, mas não é possível. Não tem nada. Não tem nada mesmo. Não tem nada. Mano, dá a volta. Dá mais uma volta. Eu juro que eu vi mais uma volta. Ele tá ali. Ele tá ali. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Calma. A gente vai voltar lá. É ladrão. É ladrão. Não é ladrão. É ladrão. Mano, mas a roupa dele. A roupa dele era... Era listrada, mano. Era listrada, Junior. Não era listrada, mano. Vai trazer ele de novo. Vai trazer ele de novo. Mano. Eu tô muito desesperado. Eu tô muito desesperado, velho. Olha isso aqui. É, mano. Mas é ladrão. Não é ladrão. Não é ladrão. Mano, velho. Eu tô de cara, velho. Eu também não acredito que ele se sumiu. Ai. Para. Para. Não para, Rocine, velho. Mano, eu não quero. Na moral. Não, não, não. Eu quero filmar ele. Galera, a gente tá tentando ir lá de novo. Fica olhando no mato. Cuidado. Ok. Beleza. Só que eu tô com muito medo. Aí eu, Junior. Olha aí, o cara veio pra cima do meu lado, mano. Se for bandido é pior ainda, velho. É, se for bandido é pior. O cara tá escondido na casa, mano. Vai. Não fica andando devagar, então vai lá, mano. Vai lá. Eu tô com medo de passar lá. Deixa o Pedro filmar. Devagar tá tento, devagar tá tento. Só devagar que daí eu acelero. Calma, calma, calma. Espera, espera. Agora eu quero que você vá devagar. Se ele for fazer alguma coisa, mano, que faça. Ele tava ali, não tava? Ele tava ali, ele tava ali, mano. Ele sempre tá ali no canto. Mas, mano, já passou uns 10 minutos. Ele tava escondido esperando, gente. Ele tá escondido. Abaixa o farol, mano. Você tá louco? Pra ver? Abaixa o farol. Isso. Ele vai saber que nem tá vindo. Ele já viu. Dei sinal de luz. Shhh, 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 shhh. Ah, mano. Mentira. Mano. Permiso. Eu tô filmando. Eu tô filmando. Ahhhh. 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 Para acelerar. Para. Mano, véi. É de verdade. Eu não acredito, mano. Mano, eu vou... Mano. É verdade, véi. Esse bagaço, mano. Para. Para o carro. Não, véi. Eu tô passando mal de braço. Mano, véi. Eu não acredito, véi. Não sei nem que eu tô filmando mais. Não sei nem que eu tô filmando mais. Mano, ele arregaçou o carro, véi. Para o carro, Junior. Que já tá longe, véi. Você atropelou ele, eu acho. Meu Deus. Não atropelou, não. Só fez barulho, eu acho. Mano, eu não tô acreditando, véi. É verdade, mano. Eu tô com muito medo, mano. E se ele tem moto. Que moto, véi. E corre. E daí? E tem moto. Mano, essas porra aí não é... Toda desesperadaço. Toda desesperadaço. Toda desesperadaço. Toda desesperadaço. Eu tinha certeza que era fake. Tomara que eu consegui filmar. Mano, tem outro. Como assim, cara? Não, não, não. Para, mano. Eu tô falando sério. Eu vi alguma coisa andando ali. Eu juro que eu tenho. Ó, o carro tá estranho aí, mano. Cadê? O carro tá estranho aí, mano. Vai, 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 vai. Não, tem nada a ver o carro. Vai, 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 vai. Nossa, não é nada a ver. Meu Deus. Eu achei que era o problema. Eu também, mano. Eu achei que era tenso o bagulho aqui. Mano, eu achei... Imagina se eles são tipo gangue, essas coisas e vai querer ficar andando na minha casa agora. Nada a ver que vou lá perto de sua bosta. Mano, tava perto da casa dele, velho. Eu tô fodido. Eu vou ligar pra polícia. Só que o meu celular, olha aqui. Vou mostrar. Meu celular não tem bateria, ó. Não tem bateria. Não tem bateria. Fazer nada. Eu ligo, eu ligo, eu ligo, eu ligo. Só porque eu falei, ligo. Tá, e agora que a gente... Vamos pra casa, mano. Bora, pra casa. Mas você conseguiu pegar, será? Eu acho que eu consegui, mano. Acho que eu consegui pegar certinho. Não. Tchau. Tchau.